Olá pessoal, meu nome é Vicente, eu sou diretor jurídico da RAV, estamos participando mais uma vez com grande satisfação da ESPO Supermercados, convidado pelo Fabiano Polesi, seu Clóvis Polesi, e essa vez nós vamos aprofundar um pouco mais o assunto, fazer algo que o Fabiano sempre me pediu, e a gente ficava meio assim, porque eu acho que até antes não era tão escancarado como é hoje, a gente vai falar sobre o resultado da guerra das maquininhas, saiba quem é que paga a conta, que é você que paga essa conta. Então nós vamos explanar vários assuntos, vamos criticar bastante, vamos demonstrar parte onde você deve ir, vamos demonstrar aonde você está perdendo, uma coisa que a gente não fez, uma coisa inédita ainda, a gente apontava, agora nós vamos demonstrar, a pedido do Fabiano, que gostou dos últimos vídeos, das últimas postagens que eu fiz, fiz, então ele me fez esse pedido, e devido aos novos acontecimentos, a gente resolveu realmente postar, informar e trazer o direito de vocês. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que hoje é uma mudança, coisa, além da pandemia, tem uma coisa que todo mundo fala, é a lei LGPD. Todo mundo fala da lei e tudo mais, você entra na internet, está aqui, ele tem que clicar o ok, tem que clicar o ciente, pois é. O que as maquininhas estão fazendo? Algumas, não é todas. Quando você vai clicar aquele ok, achando que está clicando por causa da lei LGPD, você está clicando o ok de uma antecipação, você está clicando o ok de um POS, você está clicando o ok de uma autorização para eles entrarem na sua conta e tirarem o seu dinheiro. Quem teve ou tem maquininha e nunca teve dinheiro descontado da conta? Que levante a mão. Números clientes nos ligam com problemas, cobranças de POS nativo. O que é o POS nativo? Você tem uma máquina no seu estabelecimento. Eles alegam que essa máquina ficou parada dois, três dias. Eles cobram POS nativo, só que o valor que é cobrado é o mesmo em duplicidade do valor do POS. Então, vê se você pagar uma máquina por mês, aí você paga duas. Ah, mas não. Lá no seu site, no portal, não aparece. Isso aparece em relatório específico. Com uma antecipação. Eles alegam o que você fez. Eles não juntam áudio nenhum. Não juntam prova nenhuma do seu aceite. Ah, mas como é que eles confirmam isso? meu espanto a gente ingressou com mais de de janeiro até agora a gente ingressou com mais de 50 processos contra a rede, contra a cela. Ah, pra meu espanto sexta discutindo com a Raquel que é a nossa diretora financeira da Rádio ela me apresentou um contrato da rede anterior em 2016. O que que eu vi nesse contrato? A defesa da rede e a Cielo sempre nos processos pedem decadência. Porque tem cláusulas contratuais a Cielo eu acho que acredita em cláusula 23 e a rede é cláusula 11. Hoje aqui não tem o contrato anterior da Cielo, tá? Vou falar só da rede. Mas eles ambos usam que ocorreu a decadência. A rede alega que você tinha 45 dias pra reclamar da sua compra. Passou 45 dias não pode seria decadência perda de seu direito. Então eu tenho isso aqui. O contrato anterior a 2016 essa cláusula da rede é a cláusula 11 décima primeira que diz o estabelecimento terá prazo de 45 dias a contar da data prevista para a realização do pagamento para apontar qualquer eventual divergência em relação aos valores pagos. Então o que eles dizem? Você tem 45 dias pra reclamar. Cielo faz a mesma coisa. Se não apontou em 45 dias perdeu o direito de decadência. E isso assombra os advogados. Mas a Raquel tinha o contrato anterior da rede de 2016 que a cláusula 11 não diz nada sobre isso. A cláusula 11 diz que a rede poderá disponibilizar ao estabelecimento o extrato das transações mediante acesso ao seu portal. Isso é a maior fraude que existe quanto a você. Eles lhe cobraram antecipações eles inventaram o POS Nativo e como é que eles fizeram pra encobrir tudo isso? Alteraram o contrato. Como você não assina o contrato não é um contrato de adesão eles vão lá modificar o contrato. Normalmente o cliente assinou com a rede de 2013, 2014. Eles modificaram lá por 2016 o contrato. Como eles tinham antecipado pra muita gente eles modificaram o contrato você não reclamou em 45 dias perde a perda do seu direito. e as modificações alcançam o POS Nativo que não existia previsão contratual como nós começamos a demandas de recuperar que a rede pagava tudo até 2018. Depois eles pararam o jurídico mandou parar. Por que que mandou parar? Porque eles alteraram o contrato e esse contrato não tem o aceite de ninguém. Aí eles descobriram uma grande sacada. A lei apareceu todos tem que clicar ciente e você vai lá e clica o ok. Mas você não está ciente da alteração do contrato. Você não foi notificado. Você não recebeu o e-mail. Isso é ilegal. Você tem direito. 97 dos clientes tem problema na rede. Ou seja uma mensalidade hiper ou seja uma consulta cheque ou seja um POS Nativo ou seja antecipação. Antecipação é nada mais nada menos eles alteram a sua taxa. e dizem que anteciparam você aceitou só que a sua taxa que vai a taxa média do mercado era para ser o máximo 2,16% conforme o Bacen a sua taxa vai de 6% a 40%. Já tivemos aqui clientes com 40%. É. Você paga 30% de imposto para o governo já achar caro mas você pode estar pagando a máquina é mais ainda que o governo. Então quase 70% da sua venda foi para o governo e outra para a rede. Pois é. Então quem está pagando a conta da pandemia quem está pagando a conta da guerra das maquininhas é você. A rede usa isso. A Cielo a Cielo altera as taxas. Você não tem contrato com a Cielo você não tem nem aquele relatório não tem nem um portal lá onde achar as taxas a Cielo começa a alterar suas taxas até 8% 11% 15% já se viu no débito 13% nos processos judiciais ali tem 13% eu acho que eu vi casos de 23% ou 30% pois é no débito eles alegam a cláusula 23% não juntam sequer as suas vendas não juntam nada no processo negam a existência dos documentos enviados por eles mesmos que seria o faturamento contábil e a agenda financeira que está no manual e no contrato deles empugnam tudo alegam que você deveria juntar o chiquizinho amarelo aqueles que apagam sabe e os seus setos bancários que não é necessário uma diferença de taxa mas por que que estamos falando tudo isso porque hoje é público está nos processos judiciais botar lá rede botar Cielo você vai encontrar você vai encontrar lá todas as demandas botar localizar a MLB vai encontrar também as demandas isso se tornou público e chega a ser assim eu acho que você tem a polo limite os estabelecimentos são clientes é antiético alegar que a culpa é do estabelecimento é antiético alegar que você não sabe nada você não viu seus extratos que estavam lá que estavam antecipados você não pediu só existe uma forma de regular esse mercado é acabar com isso eu conto anos na Rave desde que a gente começou tinha um cliente olha foram mais de 50 chegava a mim e diz Vicente depois que vocês fizeram a auditoria eu comecei a ver o dinheiro eu ficava impressionado com aquilo eu ficava pensando o que mais eu recuperei que o cliente começou a ver o dinheiro alguma bandeira começou a apagar eu não vi e passei ouvindo aquilo acho que foram uns 4 anos até que um dia nessas pesquisas para esse processo eu pedi para a Raquel fazer uma volta a mim a gente tem que atualizar a gente começou a cobrar desde lá de 2018 que o prazo que o prazo é 10 anos o judiciário a maioria das demandas já tem umas 10 decisões aquelas meio do processo iniciais interlocutórias as juízes reconhecendo como é um contrato de adesão entre as partes reconhece a súmula que eu uso do STJ que eu já falei nos outros vídeos vamos lembrar e tem reconhecido 10 anos um juiz entendeu que não que seria 5 porque seria o código de defesa consumidor ultimamente eu como sempre falei aqui eu falava que não aplicava o código de defesa consumidor encontrei decisões de gramado do canela aqui no Rio Grande do Sul no tribunal reconhecendo a aplicação do código de defesa consumidor sim devido às alterações como eu disse mudou esse contrato aqui mudou tudo no sistema de maquininha nesses 5 anos pra cá tanto que a antecipação é um empréstimo então mudou não é aquela história antes que a maquininha só passava o cartão lá que ela é no intermediário quem paga são eles todo o sistema mudou eles usam essas desculpas pro judiciário pra tentar se proteger porque na hora que entrar o código de defesa consumidor eles vão invertir o ônus da prova eles terem que provar tudo eles não querem eles querem viver nessa mamata que eles vivem o judiciário tem que aprofundar esse assunto e tem que entender como os órgãos de fiscalização deveriam estar em cima disso porque como eu disse daqui a pouco vai prescrever eles pedem prescrição em 3 anos e não estão ganhando mas nós temos essas cobranças indevidas vem da guerra de maquininhas lá por 2012 2013 ela fica forte em 2015 2016 as cobranças mais absurdas maiores são em 2015 2016 então nós temos um tempo hábil falando dessas duas empresas dos outros vou falar um pouquinho depois então o que acontece eles vêm alegam prescrição eles alegam que a documentação não serve é desleal as defesas acusam o cliente de tudo e o que eu descobri com o tempo o brasileiro quando a gente faz uma recuperação das outras empresas que pagam o brasileiro fica satisfeito o que aquela empresa pagou então não cancela aqueles contratos ele entende até que foi uma poupança forçada as outras empresas que vão lá e pagam reembolsa o cliente tu aponta eles reembolsam eu tive empresas que apontamos 17 anos eles reembolsaram os 17 anos o cliente fica satisfeito né eles a gente negocia a taxa a correção o cliente fica satisfeito fica feliz continua aquela bandeira mais de 1500 clientes já teve um até hoje cancelou uma porque ficou brabo mas um o resto tudo mas quando eu fui fazer esse levantamento para esse processo o que eu descobri com a Raquel que ela estava fazendo a Raquel excelente nas pesquisas e tudo descobri que aqueles clientes que me falavam que estavam vendo a cor do dinheiro estavam vendo a cor do dinheiro para cancelar essas duas empresas e estavam hoje nas novas máquinas é é por isso que eles viram dinheiro não era uma recuperação eles tocaram de máquina o que as novas fazem como elas estão na guerra elas estão preocupadas no cliente em captar cliente o que elas fazem elas aplicam a taxa que vendem não sei se é por enquanto né depois quando ficam grandes eu não sei o que vão fazer mas por enquanto elas aplicam e se você apontar eles devolvem diferente da rei da Cielo a Cielo pagou um até hoje tem reconhecido pagou um uma clínica médica uma clínica de aulas médicas a gente pediu 23 mil e eles pagaram 20 né mas os outros eles mandaram inclusive mandaram cálculo calcular por eles quanto deviam e não pagaram resolver não vão pagar só no judiciário chega no judiciário nega tudo nega até o e-mail com cálculo é absurdo mas negam a rede vão tentar conversar com a direção o jurídico mandou não pagar então essa é a conduta das duas é não pagar sabem mudar os contratos na cara dura alterar os contratos pra resguardar uma coisa que eles praticaram isso é fraude né eu vou lá tiro o seu dinheiro e depois mudo o contrato dizendo que autorizo é fraude é grave é grave também antecipar né é grave também fazer cobrança devida é a justiça como entende isso nas decisões que eu tenho considerou grave tenho decisões aí jurisprudência que eu junto nos processos também considerou grave mandou devolver inclusive conseguimos até no Juizado Especial uma dessas empresas eles alegaram que o cálculo era complexo e o juiz entendeu que não e fez então não deixe passar o tempo e não perde não acabe perdendo seu direito você trabalha duro pra isso você não tem que ter um sócio já basta o governo essas máquinas estão aqui pra ele auxiliar e não pra tirar o seu dinheiro então corra quanto é tempo faça auditoria faça conciliação dos seus recebíveis outras coisas que vem acontecendo empresas que estão apagando a conta bancária e os valores estão ficando lá retidos mas essas graças a Deus quando é localizado eles devolvem e tem que cuidar porque ah mas não não é fácil fazer essa localização e às vezes são várias filiais e acontece tirar três quatro e aí pra localizar é difícil é um trabalho difícil mas é o trabalho da RAV a gente faz às vezes pode demorar às vezes não mas tá aí e não é fácil não é fácil como uma acusação que nós sofremos ah só bota o número da conta e entrou na conta não primeiro nós tivemos que localizar que não estavam pagando quatro filiais depois nós tivemos que cobrar da bandeira depois do primeiro pagamento nós tivemos que cobrar alegando que faltava o resto não é fácil não se fosse fácil todo mundo fazia tá então na RAV nosso objetivo é ajudar você ajudar o comércio e não o dinheiro é seu não é deles se eles não fizessem essas práticas essas cobranças de vida essas alterações nós não existiríamos não teríamos recuperado 14 milhões de reais na conta dos clientes hoje eu tenho aberto uns 2 milhões na CELA e uns 5 milhões na rede em cobrança estamos ajuizando as demandas a RAV também hoje fornece os cálculos caso você não queira contratar o serviço da RAV para cobrança lá no judiciário quiser para o seu advogado a gente vende os cálculos tá então agradeço novamente ao Fabiano por essa oportunidade agradeço você pela audiência e aqui embaixo põe no vídeo o Bruno vai botar ali os links da RAV curta tem bastante vídeo explicações ali no YouTube e nós agora estamos fazendo cursos que vão estar no Hotmart e no vai nas outras plataformas de curso sobre curso como de conciliação como você pode conciliar vai ser um curso amplo e depois vai ser específico por módulos de cada adquirente um da rede um da Cielo então você caso você não queira nos contratar você vai poder comprar o curso a gente está finalizando essas gravações obrigado Música 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 Música